É moçadinha, tudo tem um começo né, começamos aqui com a Pequenito, na área azul, nas lagoas da Canabrava, eu e meu parceiro Caio Alemão Gaúcho Rodói, tá cheirando bem hein, abre a sorte, primeiro peixe vou ter que pôr a câmera agora, valeu! Bora peixinho, bora peixinho! Bora peixinho, bora peixinho! A linha, vem cá, a ida boa, rapaz tava lá dentro do mato, aí ó, no automático, quando segura a linha assim galera, é bem provável que sai tá? Mas é meio porque nós iam já soltar ela assim, não se preocupe não, nós queremos é o Tucuna aqui, não é traíra, vamos lá, não é traí demais aí Mas olha bicho, valeu! Calma, nós podemos pegar ele, vou ter que ir lá de todo jeito, não, pera aí Vai tirando lá, que eu vou abrir uns pinchos ali dentro, ver se eu consigo pegar esse peixinho Se eu pegar ele agora, você vai ver só Olha lá, rebojou lá, vou pegar ele agora pra ti então Tá bem de novo? É Eu jogo 5 reais, que é uma... É um louco tio! Tem peixe bom, eu falei que eu ia pegar, toma linha, tô tomando linha Eu falei que eu ia pegar ele, Godóizinho Tô com o Nabum já Aí sim, não vai enroscado Segura aí, Godóizinho, te vira Ó, azulão Ui, toma linha Ai, caralho, tá saindo a pontinha, não quero que ele... Cara, como é que eu vou socorrer com essa vara? Não, fica frio, fica aí Passa a guata no teu pé Ah, não, relaxa Porque agora ainda deu uma laçada aqui na ponta da vara Segura aí Vai tocar no motor lá, vai tocar no motor lá, pra não quebrar a vara Tá, beleza, mas se precisar, pode tocar lá, que aqui tá dominado Você vê como é que é, né? Ai, caralho É grande, velho É bom, cara Ah, garoto Eu falei que ia sair um peixe aqui Não chora, não mama Boa, hein? Nossa senhora, velho Que peixe, cara Eu falei que tinha visto o rebojo dele Nossa 53 E eu acho que dá um pouco mais ainda De 3 a 5, cara Para Para que eu vou te pôr na água Olha aí, moçada Ah, coisa linda que é esse Canabrava Estamos aqui na pousada Canabrava, meus amigos No Tocantins Local que eu venho todas as vezes no ano Inclusive mais de uma Porque eu sou apaixonado por esse lugar aqui Um lago particular Cota zero Totalmente preservado E a gente acha bons peixes como esse aqui O peixe tá bem ativo Acho que a gente vai tirar bons peixes nessa semana Aqui, ó Zigzarinha Botei lá dentro Vi ele rebojar duas vezes Vou tirar aqui, ó Cara, ele vai viver por milagre esse peixe Salvei Aí, moçada Olha Que peixe Olha aqui, ó Que belo exemplar Peixe que tá lindo Deixa eu dar uma guarda nele aqui Olha só Olha o formato dele quadrado Peixe que vai crescer muito ainda Tem muito alimento aqui Vamos tirar uma fotinha e te soltar? Então tá bom Vamos só tirar uma foto, galera Soltar E aí a gente conversa mais um pouquinho Valeu Moçada A gente gosta de medir o peixe aqui Acompanhar Porque vocês sabem Que lá o Canabrava É lugar de troféu Muitas pessoas têm troféu aqui Inclusive eu O meu 62 foi aqui Esse ano Olha aí, ó Eu tava brigando aqui O que que ia dar? 56 Ó Dá pra mentir um 56,5 aqui Espalmado Mas é um 56, galera Olha aí, ó 56 Godoy, eu chutei 54 Você acertou, hein? É Vamos Cavalo É Bora, vamos soltar ele aqui Dá pra identificar ele com essa mancha aí depois, ó É, eu tava olhando aqui, ó Não sei se ele já não foi pego esse peixe aqui WD40 resolve Vai, garotão Vai, garotão 56 no primeiro dia, Godoy Tá bom pra nós, né? Peixes bons estão por vir É Com esse pôr do sol lindo Vamos soltar esse belo peixe aqui Dá um rabinho aqui Ai, garoto Ai, garoto Quando você quiser Soltar ele bem, bem vivo aqui, galera Porque tem muita piranha A gente não quer que Que a piranha pegue ele, não Boa, garoto Tá recuperando, né? Quando você quiser Você tá livre Ah, pousada canabrava Meu amigo Tiãozinho Muito obrigado Meu parceiro Godoy Que sempre guia comigo aqui Que dia, pessoal Que dia Que fim de tarde Maravilha Vamos lá Vamos atrás de mais Tá ventando um pouco A gente sabe A gente tira mais um peixinho aí Pra mostrar pra vocês Valeu Segue aí Pousada canabrava Arroba solto peixe em Brasil Valeu E aí, pô Mais um peixinho ainda? Bora, moço De mais uma gelada Valeu Valeu Tava filmando aí Que eu não tava aqui Ah, meu É pequeno, mas Eu digo assim Só arrasto a hélice Que ele já tomou Uma pancada na hélice Pequenininho Gosto de fazer isso Porque ele não quer abrir a boca Aí, agora Aí Olha só Tamanho Peixe pequeno De uns 30 centímetros E ele Deu na hélice Com gosto Olha aí E a pancada na hélice É sempre bonita É o jet 90 Mas que é muito fácil Trabalhar Leve Tô usando uma vara 14 libras Não dá Nem força Pra trabalhar Bem tranquilo Olha aí Segundo tucuninha do dia Vamos continuar trabalhando Aqui nesse canto Que pode sair um peixe grande aqui Valeu, Godão Bom demais Traz mais um Traz mais um Tô mosplê Tô Tô